Agora fui visitar a Lisboa, é só vou indicá-la aqui ao Presidente, ao Presidente, ao Presidente. Agora fui visitar a Lisboa, com o bairro da Lisboa, e fui visitar a Lisboa, com o bairro da Lisboa, e fui visitar a Lisboa, com o bairro da Lisboa, com o bairro da Lisboa, com o bairro da Lisboa, Amém. Amém. Amém.